Meu nome é Louise, eu tenho 21 anos e quando criança eu tive um problema e minha bisavó fez uma promessa para que eu me batizasse em Canindé. Desde então essa promessa nunca tinha sido cumprida. Aos 8 anos eu sofri um acidente de carro que me deixou paraplástica e nesse carro estava minha bisavó que fez essa promessa. O primeiro hospital que eu fui atendida foi no Valfredo Gurgel e lá eu conheci a melhor das enfermeiras que pode existir, que me atendeu muito bem, uma criança com psicológico um pouco abalado, a minha mãe estava internada, minha bisavó também e quem estava comigo era o meu pai e a minha avó paterna. Então era essa enfermeira quem me apoiava, quem me tranquilizava. Depois desse acidente voltei para casa e quem me ajudava com a locomoção é um dos meus tios, o irmão da minha mãe. E desde então é ele quem me ajuda. Agora a minha mãe quer cumprir, queria na verdade, cumprir essa promessa e a gente veio para Canindé, eu sou do Rio Grande do Norte, são mais ou menos 6, 7 horas de viagem, foi muito cansativo e os meus padrinhos foram justamente essa minha enfermeira que me atendeu muito bem. Amo ela. O meu tio, que agora é meu padrinho, que eu também amo muito ele, sempre esteve disposto a me ajudar e a minha bisavó que tinha feito essa promessa, ela faleceu nesse acidente, mas quando eu entrei na igreja eu senti a presença dela comigo e hoje a promessa está cumprida. Eu amo muito ela, onde quer que ela esteja, amo muito meus padrinhos, eu sabia que essa promessa tinha que ser cumprida agora, porque tinha que ser o meu tio como meu padrinho e tinha que ser a que foi a minha enfermeira como minha madrinha. Amo muito eles. Hoje eu agradeço muito a Deus pelas condições que ele me deu para vir até aqui, pelo suporte, porque realmente é um caminho muito longo. Agradeço aos meus padrinhos que aceitaram o convite, agradeço a minha mãe que esteve disposta a arcar com tudo para que essa promessa da minha bisavó fosse cumprida. E espero que um dia eu possa voltar aqui, andando com os meus padrinhos, para agradecer mais uma vitória. Hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade de eu vir aqui e pagar a promessa da minha bisavó. Eu sei que onde quer que ela esteja, ela está muito feliz por isso. E agradeço a toda a minha família, que sempre esteve e está comigo, me ajudando em todos os momentos. A minha mãe que arcou com tudo para a gente vir para cá, para realizar justamente agora. Eu fico feliz porque é a época de São Francisco. E aos meus padrinhos que aceitaram o convite, que eu amo muito eles. Espero que um dia eu possa voltar aqui, andando com os meus padrinhos, com a minha família. Esse lugar é maravilhoso, tem uma energia maravilhosa. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu quero vir várias outras vezes, mas se Deus quiser, na próxima eu vou vir aqui com os meus padrinhos, com a minha família, para agradecer ao Senhor pelo presente, pelo milagre que Ele vai me dar, que é estar andando. Eu sou Luzia, a madrinha de quem Luiz tanto fala. Há 13 anos atrás, cuidei dela lá no hospital, com muito amor e muito carinho. E hoje foi assim, fiquei muito feliz, do orgulho de saber que ela me convidou para ser madrinha. E eu fiquei muito feliz. E assim, eu tinha que fazer esse esforço, tinha que fazer trocas lá no hospital, e eu tinha que vir ficar com ela nesse momento. Agradeço bastante. Agradeço a Deus por estar aqui hoje em Canindé, vim de Ipanguaçu, Rio Grande do Norte. Meu nome é Luzias Pereira, tenho 27 anos. Além de ser sobrinha da Aloysia, hoje estou sendo, além de ser tio da Aloysia, estou sendo padrinho também, com muita honra. Vim a ser cidade maravilhosa, agradecer a todos, acolhimento. Agradeço a São Francisco das Chagas. E eu tenho muito a agradecer à Aloysia, por ela ter me escolhido como padrinho dela. Boa tarde, meu nome é Luzielba, eu sou do Rio Grande do Norte, da cidade de Ipanguaçu. Vim hoje para Canindé, justamente pagar uma promessa da minha filha, que chama-se Louise Barreto. Ela que os médicos desenganaram, num acidente de carro, e graças a Deus, Deus deu um milagre. São Francisco das Chagas intercedeu, e está aqui a vitória. Ela hoje está aqui sendo batizada, foi batizada, aliás, na igreja de Canindé. Veio agradecer as bênçãos recebidas da vida, e eu só tenho a agradecer a Deus, a São Francisco das Chagas, e as pessoas que aceitaram ser os padrinhos dela, como Dona Luzia, que foi uma pessoa que ajudou muito ela, no Valfredo Gugel, que escolhi para ser madrinha dela, como meu irmão, Luzielson Filho, que também me ajuda constantemente, praticamente aos passos de minha filha, pois ela ficou paraplégica, mas eu irei vir aqui agradecer de novo, os passos dados, porque eu tenho certeza que ela vai andar. Um milagre não, teremos vários milagres, os agradecimentos serão contínuos, infinitos. Então, eu quero agradecer a todos de Canindé, ao pessoal da pousada, ao pessoal da igreja, que nos dão muita assistência, muito obrigada, que Jesus abençoe todos. Então, eu quero agradecer a todos.